Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A festa é para um menino que adora parques de diversão Sabem o que fazer? Parque! E se fizéssemos um brinquedo super legal no parque? Assim teremos nosso próprio parque de diversões Ai, por que não fazemos carrinhos de bate-bate? Não, a roda gigante é bem melhor Que tal? Ah não, eu vou ficar zonza É melhor uma montanha russa Olha só, não tá dando certo assim E se cada uma sugerir o seu brinquedo favorito E aí todas votamos em qual é o melhor Eu só queria sugerir um brinquedo legal Mas eu não consigo pensar em nada A xícara? Ah, é claro! Valeu, New Pop! Permitam-me mostrar a melhor montanha russa do mundo todo Votem por subir e descer E o garoto nunca mais vai esquecer Vamos fazer uma roda gigante bem alta Votem pela roda gigante! Que tal um carrinho bate-bate assim Ele vai poder dirigir enquanto rir sem parar? Vamos arremessar Mas ele vai voar alto Vai ser muito divertido Um pequenininho depois Um estilingue Ele vai voar Vamos arremessá-lo Votem em nós! Mas nós ainda não terminamos Não adianta, Reddy Talvez não seja uma boa ideia O brinquedo mais divertido é o das xícaras malucas Tá legal O garoto vai ficar meio zonzo Mas vai se divertir Podemos votar? Qual ideia mais gostaram? A da dona! A xícara maluca da dona! Baluni Reale! Uau! Por que não testamos? Pro caso de não funcionar ou algo assim Tope! Ah! Uau! Oh, que legal! Eu não estou tão zonza assim Mas rápido! Não tão rápido! Eu estou tão zonza! Foi pior do que eu me lembrava Acho que é melhor darmos um tempo antes da festa O Ed, está fazendo o quê? Ai! É, eu tô aqui terminando o brinquedo. Ainda tá testando? Estou. Tenho certeza que vai funcionar. Se eu colocar o menino em um balão, eu posso arremessá-lo e fazê-lo cair no trampolim. Olha que legal! Um trampolim! Vamos chamá-lo de o brinquedo Mega Balão. Oh! Precisamos de um nome melhor. Mas o brinquedo é muito legal. Elas vão gostar se você mostrar como funciona. Tá tudo pronto? O garoto tá chegando. Atenção, atenção! Aqui está o arremessador voador. Então... O que é isso? O nome não é tão legal, né? O que importa não é o nome. É uma atração super legal. Querem experimentar? Ah, eu não sei não. Checamos os cálculos e o brinquedo está perfeito. Prefiro a xícara giratória. Eu também. Com certeza. Uau! Ah, ele já chegou. Que legal! É um parque de diversões. Ei, o que é aquilo? Um estilingue humano? Isso sim é um nome legal. Mas você não quer ir na xícara maluca? Eu prefiro o estilingue. 3, 2, 1... Olha, ele caiu na xícara. Foi exatamente como planejamos. Eu amei esse parque de diversões. O estilingue e a xícara são os melhores. Você tinha razão. É um brinquedo muito legal. A xícara é muito legal também. E reunir os dois foi demais. Se trabalharmos juntos, tudo ficará melhor. Nós podemos ir também? Um... 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 Obrigado.